Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer o mais fácil em um lugar bem bonito. Então me acompanha aí, vamos lá! Cheguei aqui nesse lugar maravilhoso, é muito lindo, estamos aqui ao ar livre, gente. Lembrando que tudo vai ser feito com muito cuidado. De novo! Isso! Isso! Tira! Isso! Tchau gente! Tchau! 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 Tchau!